Davi, o campeão do BBB 24, é o novo milionário do Brasil. Com o prêmio de R$ 2,9 milhões em mãos, ele já tem planos bem definidos sobre como usar o dinheiro. Durante sua participação no programa Bate-Papo BBB, o jovem revelou emocionado qual será sua primeira ação com a grana. Dar uma casa para a minha mãe e tirá-la de onde ela mora. Lá onde ela vive tem um barranco, e se algo acontecer pode cair na casa dela. Quero mudar essa situação e proporcionar um lugar seguro e confortável para minha mãe, afirmou Davi. Além disso, ele compartilhou seu grande sonho de ingressar na faculdade de medicina para se tornar um médico cirurgião e oferecer uma vida melhor para sua família. Quando perguntado sobre o que mais o enche de orgulho em sua jornada no BBB, Davi respondeu com emoção. É saber que consegui vencer na vida. Enfrentei muitos desafios. Quando criança, precisei interromper meus estudos para trabalhar. Ainda não caiu a ficha de que sou o campeão do Big Brother. Mas estou determinado a dar esse orgulho para a minha mãe, operando e salvando vidas. Sou profundamente grato a Deus e a toda a torcida. Esse sempre foi meu sonho desde pequeno, ser médico e trazer esse orgulho para minha mãe. Então, eu vou te dar uma olhada para mim. Eu vou te dar uma olhada para mim. Então, eu vou te dar uma olhada para mim.